Gente, olha, fui almoçar, voltei agora, olha o capricho dessa cama, gente, que a Verônica deixou, que é minha despedida hoje, e ela caprichou aqui na arrumação, esse aqui é o cachorrinho, deitadinho, e aqui o elefantinho, ela colocou o óculos no elefantinho, olha que riqueza, gente, veja o capricho dessa moça, ela faz bolo pra fora também, uns bolos maravilhosos, tá? Depois eu pedi a foto dos bolos dela, e vou postar aqui pra vocês, quando vierem aqui para a Caju, se precisar de bolo, tem que avisá-la com antecedência, né, porque ela trabalha aqui também, mas são, pelo que falaram, são bem gostosos os bolos também, mas olha que capricho, gente, esses bichinhos de toalha, coisa mais rica do mundo, né? Oi, meus amores, viram que eu ainda tô aqui no hotel, né, viram ali a arrumação que a Verônica deixou aqui pra despedida minha aqui, que hoje é o meu último dia, né, amanhã cedo ainda tomo meu cafezinho da manhã, e depois eu vou embora, depois vocês vão ver aí pra onde que eu tô indo, tá? Bom, esse vídeo de agora eu vim falar sobre a minha saúde, né, que eu fiquei aqui em Aracaju, quase que um mês deu, eu cheguei aqui dia 23 de janeiro, e tô indo embora amanhã, né, então quase um mês já que eu tô aqui em Aracaju, descansando aqui, na verdade eu não descansei, né, porque eu peguei, como eu disse pra vocês, estadias ruins, e acabei que eu fiquei mais doente ainda, bom, aconteceu o seguinte, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu cheguei com dor aqui nas costas, né, uma dor esquisita, uma dor esquisita que eu não tinha tido ainda esse tipo de dor, porque quando eu sinto dor na lombar, que é o ciático, eu sinto meio repuxando pra perna, e essa dor não era, era como se fosse uma agulha de tricô, fincando assim, sabe, falei, bom, vou no médico pra tirar as dúvidas se é rim ou se é coluna, né, passei pela ortopedia, com isso, ele fez alguns exames, tal, até me passou o remédio tramadol lá, que eu tomei, depois parei também, e determinou que era a coluna, bom, passou, eu tomei o tramadol, melhorou a dor, mas ainda ficou um pouquinho de dor ali, mas eu não quis tomar mais o tramadol, porque eu acho ele muito forte, e acabei que melhorou a dor, eu parei de tomar, agora o certo é realmente fazer uns alongamentos aí, pra poder melhorar a mesma coluna de vez, né, bom, parei com o tramadol, soltou o intestino, e o que que aconteceu? Voltei lá no hospital de novo, porque tava demais, gente, tava muito solto o intestino, e eu tinha parado com o tramadol, falei, bom, se eu voltar com o tramadol, vai mascarar o que é, né, então, vou primeiro no hospital, depois, se eu sentir dor na coluna de novo, eu tomo o medicamento, ou então, não tomo mais, aí voltei pela segunda vez, no médico lá, doutor Rodrigo me atendeu, ele fez exame de urina, exame de sangue, e fez, é, ultrassom, foi a primeira vez que eu fui, aí não acusou nada, nem no exame de urina, nem no sangue, nem no ultrassom, não acusou nada, aí voltou, ele me passou uns, o que que ele me passou? É, dramim, pra náusea, só que eu tava, tal, 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 voltei pra casa, não melhorou, continuou, 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 aí já foi, daí passou, acho que uma semana e pouco que eu tinha ido, voltei de novo lá, daí passei com ele de novo, ele pediu mais exames, ele pediu um eletro, porque ele ficou preocupado se fosse, tivesse tendo um ataque cardíaco, porque tem os sintomas ali, mais ou menos, é, que era a dor epigástrica, um pouquinho aí de náuseas, né, que eu tava, então, como, né, tenho 59 anos, ele, é, pediu por precaução ali, pra um eletro também, pediu o eletro, pediu uns exames de sangue de novo, ali, pra ver as enzimas cardíacas, e pediu também um raio-x, porque o moço que eu tava hospedado, lá no anfitrião, que eu tava hospedado na casa, encheu tanto meu saco, falando que podia ser c****, que eu não posso nem falar aqui o nome do negócio, porque senão o YouTube, é, pode bloquear meu vídeo, né, tirar a monetização do vídeo, então, ele encheu tanto meu saco, achando que pudesse ser, que pudesse ser, eu falei pro médico, eu falei, não tem como a gente fazer, então, um teste, né, porque eu não tava tendo sintomas desse problema, né, tava tendo sintomas de outros problemas, que não tinha nada a ver com isso, eu falei com o anfitrião, eu falei, não se preocupe, tô passando pelo médico, ele tá vendo que não tem os sintomas, né, tal, eu tenho esses sintomas aqui, de estresse, de, né, esse barulho infernal, que é aqui o apartamento, expliquei pra ele, mas, nada, toda vez ele fica, vai, tô preocupado com você, tô preocupado com você, mas era tudo mentira, viu, gente, depois, num outro vídeo, eu vou contar pra vocês aí, a preocupação dele, e vou falar pra vocês aí, que ele era um pouco hipócrita, esse moço aí, sabe, aí, acabei falando com o médico, o médico falou, olha, Maria Lúcia, não tem necessidade, porque seus sintomas não são, isso vai passar por um teste aí, que é desconfortável, sendo que depois, você vai ter que passar novamente esse teste aí, que você vai viajar lá pra Portugal, você vai ter que fazer o teste de novo, então, não tem necessidade de você fazer esse teste aí, a não ser que você venha desenvolver aí os sintomas disso, depois você volta aqui, a gente pede. Bom, o médico tava saindo nesse, nesse horário, ele pediu pra mim, então, o eletro, pediu o raio-x de pulmão e pediu mais esses exames de sangue, também não acusou nada, só que quando eu saí dos exames, já não era mais ele que tava lá atendendo, já era uma outra médica, e conversando com ela, nós chegamos à conclusão aí, que era estresse, que era um quadro de estresse, porque eu já tinha aí, quando eu fico muito estressada, acaba vindo pro estômago e acaba vindo também pro intestino, me dá um pouco aí de solta-prende, solta-prende, muita dor de estômago eu sinto, por causa de estresse. Então, ela voltou a passar ali um calmantezinho pra eu tomar, e passou bromoprida, pra náuseas, e também passou, como que chama lá, o pantofrazol, ela me passou pantofrazol também pra cicatrização, ali se eventualmente eu já tivesse com sintoma de gastrite. Bom, voltei pra casa, comecei a tomar, e nada de melhorar, nada de melhorar. Aí, gente, olha, eu farmacêutica, dois médicos e mais um médico de coluna, não passou na nossa cabeça que pudesse ser vermes. Então, o que que eu fiquei? Fiquei analisando, falei, pô, náuseas, né? Fui tirando as conclusões, falei, não tá melhorando, testino continua, né? Com diarreia. Falei, o que que pode ser? Falei, só pode ser vermes, né? Aí, gente, de tudo que eu gastei com remédio, quatro reais resolvi o problema. Fui lá, comprei o vermífugo, fiz o vermífugo, sarei, gente, não tem mais nada. Então, minha dica, se você vem aqui pro Nordeste, é cuidar onde você come e procure não comer verduras frias, verduras cruas, né? Procure comer verduras, então, aí, cocidas, veja bem o local que você vai comer. Esse bem que eu só comi, gente, em restaurantes bons, assim, não comi em beira de estrada, não sei, pipa, que almocei lá naquele restaurante que era meio muquifão lá, mas também não era de lá, porque os sintomas de vermes, ele dá mais ou menos umas duas semanas após você contrair os vermes, né? Então, aí você tem o desenvolvimento da doença e acaba dando-se sintomas após duas semanas. E comigo eu calculei mais ou menos, ou foi em Maceió, ou foi aqui logo que eu cheguei em Aracaju, que eu contraí, não foi lá em pipa. Mas o fato é o seguinte, tô meio vermífugo, tô bem, já tô curada, não tenho mais sintoma nenhum, tô até mais animada já aí, e hoje é meu último dia aqui, então, em Aracaju. Amanhã eu saio aqui do hotel, já vou acertar com eles lá e vou embora. Até tô sentadinha aqui, porque a cama, como vocês viram no começo do vídeo, tá tão bonitinha que dá até dó de desfazer a cama, né? Com as toalhinhas que ela arrumou ali dos bichinhos. Então, é isso, gente. Então, eu tô bem, um problema simples aí que pode acometer você em qualquer lugar do mundo que você esteja, desde que você coma comidas que não estejam bem lavadas, ou mesmo a higiene de quem tá preparando a comida também, pode ocorrer uma infecção cruzada também. Então, tudo isso você tem que ver quando você vai viajar. E, claro, uma vez a cada seis meses, você fazer realmente um vermífugo, porque mesmo em casa, no preparo dos alimentos, a gente pode não fazer a higienização correta e acabar contraindo também ali uma verminose através de uma verdura mal lavada. Então, foi isso que aconteceu aqui comigo em Aracaju, que eu fiquei todo esse tempo aqui doente. Quatro reais em um albendazol resolveria, mas, graças a Deus, já resolveu também, já tô bem. E, só pra vocês estarem sabendo aí o que aconteceu comigo, porque é todo mundo falando Ah, não, você tá cansada, você tá, né, precisa voltar pra descansar um pouco, mas não é nada disso, gente. É que, realmente, quando você não tá bem fisicamente, você não tá bem com nada, né? Que nem outra pessoa falou também pra mim, vá pra outra capital. Gente, eu não poderia sair daqui doente. Como é que eu ia fazer com mala, mochila pesada, tudo, é, não me sentindo bem pra sair numa viagem, pra ir pra uma outra estadia, uma outra cidade. Quer dizer, não, eu precisaria primeiro me curar aqui, ver o que eu tinha primeiro, pra daí, então, agora sair bem daqui, né, da forma que eu tô saindo, tô saindo curada. Então, foi isso, gente. Quando vocês verem aqui pro Nordeste, já prepara um vermífagozinho pra fazer depois, ou mesmo qualquer outra viagem que você vá fazer, você também, é bom sempre fazer um vermífago depois, que pode, realmente, estar sendo acometida por uma verminose. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês aqui de Aracaju, estar com vocês em mais vídeos, não sei se ainda aqui, ou se já é viajando amanhã de manhã, tá legal? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.